R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar D.J. Crisinho, o mestre da rochadeira Fugiu do meu controle E logo me assustei Não pensei que eu perdi Onde eu errei Estava confiando Eu tinha tudo para o mar E no auge do meu fracasso A minha voz tão doce eu estendei O seu controle tá tudo Eu fui nas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas não faço o meu jeito Descinta o teu coração Foi ali que eu acho que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu A nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu A nas mãos de Deus R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Assumo o controle Da tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos de Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo na mão dele Ele sabe o que é melhor Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus É melhor que eu É melhor que ele não perdeu R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar D.J. Crisinho, o mestre da rochadeira R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar 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 R.P. Divulgações R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar R.P. Divulgações 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 Sinto Tua benção Sinto Tua benção Vem Sou eu Vem Jesus vem Vem Me faz bem com Tua glória garante a vitória Jesus vem R.P. Divulgações R.P. Divulgações R.P. Divulgações Quando estou fraco, eu me mostro Sinto tua bênção quando eu oro Vem, Jesus, vem Me faz bem com tua glória Garante minha vitória Jesus, vem Você é o poder, sua glória Mas vai nos roubar Vem mudar em mim Porque eu não consegui Jesus, vem Jesus, vem Me faz bem com tua glória Garante minha vitória Vem Jesus, vem Jesus, vem Me faz bem com tua glória Garante minha vitória Jesus, vem Vem, Jesus, vem Eu vou... Eu vou... DJ Crisinho O melhor DJ do Brasil Segundo a sua própria mãe R.P. Divulgações Nós é original, copia não Jesus em primeiro lugar Mãe 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 Menos de mim 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 Música R.P. Divulgações Será que eu tô vendo de rádio? Ou é famoso também? Música DJ Crisinho O melhor DJ do Brasil Segundo a sua própria mãe R.P. Divulgações Bora ligar o rádio no espelho aí, papai Jesus em primeiro lugar R.P. Divulgações Que estou preso por erros que convenci R.P. Divulgações 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 Tchau, tchau. 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 Um adorado por excelência, um adorado por excelência Quero ser Um adorado com a essência Um adorado com a essência Um adorado com a essência Quero ser Quero ser DJ Grisinho O melhor DJ do Brasil Segundo a sua própria mãe RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Oh Senhor, Tu me sondas De longe me percebes Sabes tudo o que eu quero te falar Em Tua mão tens todos os dias Se eu subir ao céu Vou descer ao mar Mesmo ali Tua mão me guiará Tu és a resposta ou não? Não temerai Pois tu estás comigo eu sei Nada me falta Não temerai Em meio a tempestade eu sei Não me irão fragar Tens todos os dias RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Oh Senhor, Tu me sondas De longe me percebes Sabes tudo o que eu quero te falar Em Tua mão tens todos os dias Se eu subir ao céu Ou descer ao mar Mesmo ali Tua mão me guiará Tu és a resposta ou não? Não temerai Pois tu estás comigo eu sei Nada vai me faltar Não temerai Em meio a tempestade eu sei Não me irão fragar Eu não temerai Eu não, não temerai Eu não, não temerai Eu não, não temerai Pois tu estás comigo eu sei Não, não temerai Não temerai Não temerai Eu não, não temerai Eu não, não temerai Eu não, não temerai Eu não, não temerai R.P. Divulgações Sim, tá bonito Aí toca bem demais, querida Esse é o meu orgulho Tentei, grisinho O melhor tentei do Brasil Segundo a sua própria mãe Siga-me, Senhor E me conhecês E levanta o meu coração Anjo, me conforma a tua hora Enche-me até que em mim Se ache sorte E então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te atende Qualquer hora e qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Sendo Luzani Sonha aí, Senhor Me conhecês E levanta o meu coração Transforma-me Transforma-me Luz na tua Luz E enche-me Até que em mim Se ache sorte E então Usa-me Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Com abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te atende Em qualquer hora e qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonha aí, Senhor E levanta-me Transforma-me Enche-me E luz ali Sonha aí, levanta-me Transforma-me Enche-me E luz a-me Sonha aí, sonha aí, sonha aí, Senhor Transforma-me Enche-me E luz a-me Sonda-me, sonda-me Transforma-me Em ti-me E usa-me Como um farão que brilha à noite Como ponte sobre as ervas Como abrigo do deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado na vareira Que chegando a Deus Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me E eu me cani Eu me cani Eu me cani Eu me cani E eu me cani 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 Tchau, tchau E aí 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 E aí